A porta-mãe te ama Que olha o sangue É decepção A porta-mãe te ama 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 Uma semana, quando a fim. Me dão, me dão, em dois, a vida. É o relato, o prazer, o prazer, o prazer, o nosso. E assim, e as coisas que eu já vivi, ou a forma, ou a forma, ou a forma, eu e você. Não se coberta, está a vida. Não se coberta, está a vida. É o ilho e a nossa vida. É o ilho e a nossa vida. Não se coberta, está a vida. Não se coberta, está a vida. Com certeza que há ela. Não se coberta, está aglado. é o que eu tenho. Não se coberta. Porque eu não quero apenas.